Rapaziada, eu tô gravando esse vídeo com tudo muito fresco na minha cabeça, porque eu acabei de ver Atlético Operário, acabei de reassistir o jogo, né, eu gosto de fazer isso. Eu acho que a gente sai com situações muito mais claras, assim, acho que a gente entende muito mais o que aconteceu ao longo da partida, assistindo uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário pra gente entender movimentações e tudo mais. E, cara, é um pouco impressionante, assim, como e quanto o Atlético melhorou. A gente viveu 12 jogos na mão do Osório, que foram 12 jogos de terror, cara. Não vou botar 12, vou botar 10, porque contra São José, esse PSTC, eu acho que a gente até conseguiu desempenhar bem ali. Mas foram 10 jogos muito, muito, muito abaixo. O jogo contra o Operário não foi um jogo fenomenal, o jogo contra o Operário não foi um jogo fantástico. Foi um jogo, inclusive, que o Atlético, ele tem um momento muito difícil. Foi um jogo, inclusive, que o Atlético, ele tem um momento de oscilação ali realmente bem complicado. A gente tava esperando o Atlético iniciar o jogo, iniciar o jogo, iniciar o jogo, e só vai iniciar depois da parada pra hidratação ali, aí os jogadores conversam com o Cuca e as coisas começam a acontecer. Mas, mesmo assim, a gente pega os 60, 70 minutos que o Atlético jogou pós-parada pra hidratação, tudo aconteceu de maneira muito mais fluida. E eu acho que esse ponto é muito importante, o ponto da fluidez. O jogo, ele não ser amarrado, o jogo, ele não acontecer. A gente viu durante muito tempo. Mas o jogo agora acontecendo quase que de forma natural, os jogadores se encontrando, as chances surgindo, o Atlético ocupando o campo ofensivo, era algo que a gente tava muito carente, desde a reta final da temporada passada também, que ficou muito claro ali que chegou o momento que o Atlético parou de competir, e pra esse início de temporada. Então, é uma transformação do Atlético repentina, e eu acho que isso é um ponto a ser avaliado. É uma transformação do Atlético necessária, porque se o Atlético continuasse jogando daquela maneira, naturalmente ia ter uma temporada muito abaixo. E é uma transformação do Atlético que cria um cenário ali de esperança. É uma transformação que mostra que a gente pode alcançar voos maiores. É uma transformação que mostra que a gente pode atingir um nível técnico superior do que a gente entrega hoje, muito superior do que a gente tava entregando. E vem novamente aquela pergunta que eu faço pra vocês a cada semana aqui no canal. Qual é o real teto do Clube Atlético Paranaense? A gente não sabe. A gente não sabe o teto que esse coletivo pode formar. Nem que Zapedre, nem que Cristian, nem que Esquivel, nem que Godoy, nem que... Até jogadores secundários, nem nem como o próprio Julimar. Eu acho que o Atlético, ele é um clube, talvez um dos poucos clubes da Série A, que estejam nesse momento de projeção com setinha pra cima. A gente vê o Fluminense caindo, a gente vê São Paulo caindo, a gente vê o Grêmio, por tudo que foi na temporada passada, muito pelo fato de ter o Soares caindo, a gente vê o Bragantino caindo, óbvio que a temporada é de altos e baixos. Mas nesse momento, assim, há poucas semanas de começar o Campeonato Brasileiro, eu acho muito importante esse processo de crescimento do Atlético. Eu acho muito importante, as semanas de começar a Copa Sul-Americana, o Atlético, ele tá mostrando algo que a gente cobrava, que é um jogo com situações mais concretas. Não um jogo perfeito, um jogo que ainda tem problemas, mas um jogo que pode encarar os adversários das principais competições, tanto Nacional Copa do Brasil Brasileirão, quanto Internacional Sul-Americana, e fazer um jogo tranquilo, fazer um bom jogo, fazer um jogo dominante, fazer um jogo onde tem a bola, onde a gente finalizar mais que o adversário, onde a gente é agressivo. Porque mesmo com esse grupo, e é importante bater nessa tecla, mesmo com esse grupo, que é um grupo extremamente acessível na Copa Sul-Americana, a impressão que dá, que se o Atlético estivesse jogando o jogo que tava jogando com o Osório, ficaria difícil pra gente. A gente tava sofrendo contra Galo Maringá, times que se classificam pra competições internacionais, na teoria são melhores. Então agora a gente tem uma projeção positiva, uma projeção de crescimento, uma projeção de melhora, e uma projeção também de tranquilidade. Porque a gente olha pra tabela da Sul-Americana, e a gente fala, cara, do jeito que tá, a gente naturalmente vai administrar bem essa primeira fase. É mais tempo, são mais jogos, pro Kuka continuar desenvolvendo essa equipe, pra essa equipe continuar crescendo, pra essa equipe poder errar, porque eu acho que faz parte do processo de crescimento também o erro, acho que faz parte do processo de crescimento e de melhora, os altos e baixos. A gente não tá num nível que também tá tudo certo e nada mais vai ser contestado. Eu acho que naturalmente a gente vai errar, vai consertar os erros e vai melhorar. E acho que isso tudo faz parte de um processo que a gente vai começar a colher os frutos de maneira mais significativa no momento decisivo da temporada, ou pelo menos é o que a gente espera, que chegar no momento mais decisivo da temporada e tá entregando um futebol realmente mais consistente. E acho que assim, é importante a gente entender o porquê a gente melhorou. Acho que a troca de técnico é a grande responsável, mas o que o Kuka fez que o Osório não vinha fazendo? Qual é o grande mérito do Kuka? É uma palavrinha. Liberdade. Se eu pudesse definir, eu sei que eu já falei sobre isso, mas cada jogo que eu vejo, eu sinto mais liberdade dos jogadores. Liberdade de um esquivel chegar na frente e fazer, por exemplo, jogadas muito bonitas que quase saem gol ou que podem, ocasionalmente, logo depois gerar gol. Liberdade pro Godoy e em algum momento esse jogador que vê o jogo de trás, que constrói na base da jogada, mas que chega à frente também. Liberdade pro Eric que se aproxima da área, liberdade pro Fernandinho dar dois passinhos pra frente pra estar numa zona onde os passes dele podem ser mais agressivos. Liberdade pro Kaique subir pressão e já tentar roubar essa bola no campo do adversário pra novamente o Atlético atacar de novo e gerar volume ofensivo. liberdade pra gente ter Cristian Zappelli flutuando em alguns momentos mais pela esquerda e outros momentos mais pela direita mas sempre buscando a zona onde a criatividade deles acaba falando mais alto. Liberdade pra gente ter jogadores de lado de campo como Julimar e Canob a todo momento atacando espaço nas costas do adversário mas também em muitos momentos vindo pra dentro pra deixar esse corredor pros laterais. liberdade pras movimentações do Maestrani como a gente viu no vídeo de mais cedo ele conseguindo encontrar espaço na entrelinha trabalhando mais baixo. Olha a quantidade de movimentações que a gente tá vendo que não naturalmente a gente via com Osório que a gente tinha um jogo muito mais engessado. Parece que essa liberdade ela tá ocasionando também mais prazer aos jogadores. Ela tá ocasionando uma situação ali que no final das contas os jogadores eles se sintam mais confortáveis. Eu acho que o jogador do Atlético ele gosta de jogar o jogo do Cuca porque ele não precisa ficar condicionado a ideias que ele nem sabe qual é. Assim, é conversa real, cara. Tem jogador do Atlético que eu converso que se perguntar pra ele qual era a ideia que você não entendia do Osório ele vai me falar pô, irmão, nem sei. Ele vai falar isso nem sei. Porque era um diálogo tão, assim, mal compreendido por eles que ficou uma parada que o Osório foi embora e eles ainda tão tentando entender. Então, assim, é um Atlético que cresce é um Atlético mais livre pra jogar um bom futebol um futebol de improviso um futebol de imposição técnica de altercâncias táticas muita troca e é isso que eu gostaria de ver o Atlético jogando desde sempre um futebol leve e o Cuca ele recupera isso acho que em alguns momentos da temporada passada a gente teve também e acho que a tendência é a gente ter cada vez mais é impossível não ficar animado vendo essa transformação do Atlético dá pra dizer que é da água pro vinho sim dá pra dizer que a mudança ela é até repentina mas eu consigo ver também uma mudança consistente eu consigo ver uma mudança que, assim a mudança ela tem porquês e eu acho que isso é muito importante porque a gente ficou muito tempo sem responder perguntas, né ou sem as respostas das perguntas que a gente gostaria de fazer e agora acho que tudo fica mais no seu devido lugar podemos dizer assim valeu pessoal tamo junto é nóis